Música Música Oh, a barára... A barára sego, mikor mondtam, tettem pol olván Jaj, nem se vaplózaulosos, ebben, a canyáteres értssit kitorulásra, bizalizadása és beszélve Az útláda A parcencsotelyével mi a barátja, épp Most is kaste a 702, és olyan akarra Olha aí, vamos pra frente, vou dar pressão lá, só pra ver a galera que estão caindo aqui, olha Vou com a perna dentro da escada, bota Vai, vai, água Bora Pode deixar bater, ó, pra pressão Tá normal?